Há quase uma semana, a Regina está sofrendo com dor de garganta. Ela decidiu então procurar a farmácia mais próxima em busca de ajuda. Eu vim buscar um remédio para aliviar a garganta, que está muito seca e inflamada. E ver se melhora, porque com esse tempo está difícil. Já o seu Sebastião teve dengue há pouco tempo. Assim que recebeu alta do hospital, correu para a farmácia para comprar os medicamentos e se cuidar em casa. Ficou, comprei soro, tomei vários remédios que eles me passaram, nem me lembro mais do que é. E ficou bom? Fiquei bom, graças a Deus, estou ótimo. Tem quem opte pela farmacinha caseira para não ser pego de surpresa. Eu acredito que toda a família tem um antitérmico, tem um antigripal, tem um analgésico, um antialérgico. Sem contar com a medicação que sobra quando nós recebemos uma receita do médico, onde ele pede para a gente tomar uma certa medicação por sete dias. E a medicação duraria por mais 12, 13 dias e acaba tendo uma sobra. E essa sobra a gente, por hábito, a gente acaba deixando guardado. Por causa da explosão de casos de dengue e do período propício para síndromes respiratórias, o movimento nas farmácias tem crescido e, consequentemente, a venda de medicamentos também foi alavancada. Segundo o Conselho Regional de Farmácia de Goiás, desde dezembro, a comercialização de soros e analgésicos cresceu 50% por causa da dengue. De abril para cá, além dos analgésicos, antigripais e pastilhas tiveram um salto de 70%. A gente viu realmente esse aumento da procura desses medicamentos. São medicamentos para ajudar a combater esses sintomas de resfriado, de gripe, para ajudar também no tratamento da dengue. São analgésicos, são antitérmicos, pastilhas, soros de reidratação oral. E, inclusive, nesse período, a gente até reforça os estoques justamente para a gente conseguir atender essa demanda, por conta dessa sazonalidade desse período. A alta procura por esses remédios específicos para o tratamento da dengue de sintomas gripais acaba impactando também no preço dos produtos. Este ano, os medicamentos tiveram reajuste anual de 4,5%, mais o adicional do ICMS, que aqui em Goiás, foi de 19%. Além disso, quando a gente tem uma procura bem maior, às vezes não é que o laboratório aumenta o preço do medicamento, é que eles diminuem os descontos que são ofertados para nós, para as drogarias, para quem vai comprar esses medicamentos. E acaba que a gente precisa repassar isso. A gente também diminui os descontos que a gente vai passar para os nossos clientes.